Esse desse pouquinho mais aqui Aí a gente esconde a prévia Tá, então na última live que a gente tava jogando isso daqui, a gente configurou a galera de Barakvar, né? Tava botando ordem na casa aqui nas cidades dele, recrutando mais alguns exércitos pra gente Eu até já abri a lista de pedidos aqui, porque temos uma galera, né? Eu já nomeei aqui o Dengoso, lembra? Eu falei que ia fazer esse cara aqui de pirata pra gente Sai pegando tesouro por aí Você ainda não sei quem eu vou colocar aqui, mas deixa eu terminar pra outro exército antes de pensar nisso Vamos na ordem, que vamos ficar doido Dorgrim, a gente tava brigando nos olhos do caos aí, né? Pode vir até aqui Até aqui vem nosso território Pra repou bastante Provavelmente a gente ataca esses caras aqui Aí daqui Aparentemente vai ligar nas cidades de lua tortinha Aparentemente vai ligar nas cidades de lua tortinha O Astragot O exército que tá aqui é minúcio, então pode vir pra cá com tudo Que eles não vão atacar Eles vão atacar a gente nem ferrando Que eles vão atacar a gente nem ferrando Dunga Tava atacando os reis da tumba ali, né? Que essa região aqui está uma merda pra gente Tem gente aqui? Aparentemente não Aparentemente não, então... É, bem pouquinho É, bem pouquinho Só botar o level desse engenheiro aqui Acho que o cartilharia desuflou de novo Poucas baixas Poucas baixas Tá, tá bom Agora o Cetra que tá aqui? Esse cara confederou todo mundo, mano E a facção menor ainda Cetra ou defectível? E quem diria? O indefectível é tão defectível quanto todos nós Derrotou o Cetra ou o indefectível Cara, aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai botar pastos Vai tirar esse daqui Decreto pro encrescimento Você vai colocar defesa corpo a corpo Você vai colocar Reduzir o desgaste por corrupção vampírica De novo E aqui a armadura pra você Falta o nome de Vila do Crack na cidade aqui Prudos mármore da província principal Ah, tá, entendi Você quer que eu coloque Nessa cidade aqui Os Pilares de Groomy Vila do Crack Então tá bom Sugestões meio estranhas, mas ok Sugestões meio estranhas, mas ok Acho que essa foi a pegada de Gackenhoff Peguei ainda Desculpa Deixe-nos começar Você tem que esperar um pouquinho aí Aqui eu já peguei duas cabrinhas Acho que por enquanto tá ok Eu quero mexer nesse pirata aqui Eu quero mexer nesse pirata aqui Eu quero pegar uma fantasia melhor pra ele As filhas de Valai Elas também tem aquelas ruas de dano de fogo Só que a ruas de proteção dela é melhor A gente podia pegar umas duas dessa aqui Mas parece bem forte Só melhorar esse negócio aqui Você já tem uma sacerdotisa de Valai Você vai subir pra cá, minha filha Você vai pra outro exército que eu vou montar aqui em cima Deixe-nos começar Deixe-nos começar Vou pegar acho que mais dois desse depois No próximo turno Grande Theogenes O que? Eu escolhi Sim Eu sou meu aliado Tudo bem Tudo bem Já quer ser confederado Cara Eu vou esperar um pouquinho mais pra te confederar Porque eu não consegui ajudar com a Pelotortinha agora Então segura aí Quem me manda dinheiro? Quem me manda dinheiro? Quem me manda dinheiro aoaber? Penílico Achei Panamia Achei Achei E Pode ser que está ali esse militar com ele. Não, não, não. Não, não. Pode citar a migração. Felicidade é sempre bem-vindo. Vamos atacar esses consagrados aqui. O Draz Roy voltou, primeira é a tristeza. Perder só os matadores. Cara, eu não queria perder ninguém, na verdade, e voltar. O Rezérgio de Rob'Grobbler perder tropa é foda. Aliás, cidade dos Orcs. A gente pode atacar desse ponto aqui mesmo, esse ponto aqui é bom. Só que o menino está muito bom, aqui pode se pilar essa enorme de pedra aqui. phu. Cara, zero gol. Aproximo aqui vocês Apoio dos eixo Pode vazar Vamos lá. Vamos lá. A ronda é uma ronda. Você tem que matar o meu fogueiro, eu não sei porquê. A ronda é uma ronda. Deixa eu só achar qualquer ronda que deixa lento. Essa ronda. E esta aqui também. Agora ele ta andando a velocidade 9. Nem Nurgul anda tão devagar assim. Mãe, Mãe! Vai, vai... Vem óleo! Quiro! Pena mão em caixão! Vai! Po對啊! Lá, Polo... Meu bem! Abra a sua praia! Mas já防be se comem! Não se preocupe! Ah, não! Vengeance! 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 Ataca! Coloca esses doofens nas costas! Vem! 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 Vengeance! Vem! Agora vamos jogar a arma da cola e da destruição desses arqueiros ali. Vengeance a paciência. Vengeance! 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 Correu, rapaz! Oệ! As clãs se unem! O mundo vai atacar! E... faleceu! Tá bom! Até ninguém vai morrer! Ainda não vai morrer! Retire a raiva! Anad! Vem o rei rei! Aqueza! Bom! Aqueza Grimnir primeiro! Sim! Encontre-me para a Vengeance! Vengeável Rune! Descante as ruas! Vamos começar! A gente vai ir para a Verhaen agora! Aqui eu vou fazer um negócio com os patrulheiros. Para eu poder enxergar os Exércitos da Silvânia que tiverem chegado perto. Me aprecia se puder! Me aprecia se puder! Só mais dois turnos dêem ai você vai poder sair dai Você...não você não Você Vai pegar dois desse Dois matadores gigante Pode mudar essa pra liberar a barba longas Que mais? Estão preparados Estão preparados? Summona-me se você puder Sim Para a guerra É tão bom que foi feito Vou dar uma limpada que eu vou colocar aqui para economizar renda para os próximos turnos Eu Tenho três mil dinheiros para gastar em algum lugar É claro que aqui é o que não está dando mais renda para mim né Estão aumentando para caramba a renda Então pode mudar essa daqui Eu já fiz o marco Tem que fazer esse recurso aqui Tira esse Ou melhor, faz o tompeiro para liberar outras coisas Mercado de especiarias Guarda esse mercado de tomada de aromas estranhos, exóticos e até sensuais Pessoais Orders, tudo bem? Uma nerd Prostos O BDH ainda tá muito afim de compadrar comigo Tô preocupado que eu não tô vendo os exércitos de Lothortinha Mas parece que eles tem muitos exércitos Eles tão brigando com o Helmangorast Então pode ser que eles estejam brigando por aqui por baixo Mas na região deles não tô vendo ninguém Depois que eu pegar essa cidade aqui Vou descer esse exército pra cá Eu vou subir com o Thorgrin agora Vou pegar essa cidade aqui deles Que tá isolada aqui, que eu tinha esquecido Aí depois disso o Thorgrin pode ajudar com o Lothortinha Eu mandaria o Dane, mas eu acho que ele não vai chegar lá a tempo Ele tá bem longe ainda Outra facção que não apareceu até agora pra mim Foi essa aí Do Scrag Eu tô em guerra com ele, mas Apareceu ninguém O BDH está batendo bastante Essa região aqui Essa região é bem estranha na real Tipo, ela tem um caminho mais elevado Que dá pra você ir andando E o caminho Só dá pra ir pro subterrâneo ali no meio É, sinto que a gente vai começar a perder no Stream Raiders Mas vamos ver Esse mapa aqui tá um pouquinho mais fácil Mas acho que a gente vai começar a perder Pô, realmente achei que a gente ia terminar esse evento hoje Ia ser bom Ah, apareceu um full stack deles ali agora 500 pela paz? Ah, pouco né amigo Aqui ó, achei o exército do Bokka A Bethesda Ela é Expert no assunto de te vender Skyrim Dez anos depois Ela sempre vai achar um jeito de você comprar Skyrim de novo Salva de tiros Os anões preferem precisão à cadência Pois sabem que o maior poder de fogo Não necessariamente causa mais baixa do inimigo Redução o tempo de recarga mais 15% para patrulheiros, balesteiros e escondeiros Vamos tiquei agora Vamos tiquei agora Vamos tiquei agora Vamos tiquei agora Dando de projeto pra patrulheiros Ai, deixa eu tirar o chat da tela Que eu tinha esquecido de tirar One Rug Traga barras Retsmart 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 Great Não Vamos tiquei agora Então tem outra vibração Retsmart Ahn... Coloca a Ronda de Grimler pra você. Minha angra se põe brilhante! Minha axa se põe por guerra! A gente não alcança a cidade deles ainda. Vem até aqui, até a Birolinha. Tem gente ali. Vamos ficar quietinho aqui até o próximo turno repondo. Depois a gente vai pra cima. Você finalmente vai poder vir pra cá agora. Eu sei que demorou uma vida pra você chegar aqui, mas finalmente você vai poder trocar suas tropas. Vamos ver o que temos no cardápio. Eu quero dois desses aqui de minigun. Dois que ganham órgão. Liberar os patrulheiros aqui também. Pra começar vai esses daí. Vai demorar dois turnos pra pegar umas barba longas. Seria bom um canhão ao invés de lança seta. Fica mais temático de pirata. Fica mais tarde. Tira esses caras daqui. Vou tirar até esse daqui também. O que? O que? Oito picos, afinal, nessa campanha. Mais pra baixo? Cara que as gal, oito picos vai passar aqui de cima, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, será? Eu acho que deve ser aqui, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito picos. Deve ser aqui. É hora! Sim, Senhor dos Clãs! Passemos! Pior que eu não queria me expandir muito pra essa região do Império ainda. Tem muito território da montanha pra pegar. Olha! Pegou a interceptação ali, hein? Aparentemente. Ah, não. Foi pego, na verdade. Não pegou, né? A sensação automática acabou com a reserva dele. Acho que ele vai tomar. Agora o Feng foi lutar por uma outra artinha. E aí? 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 Oh! Ó! Ok. Chega ali rapidinho. Aí você vai descer aqui. Apenas o encontro com o Lothar tinha Aparentemente que acabou de ser atacado Muito bom que ele aceita paz Diretamente seguido de uma aliança defensiva Se você está em guerra com esse crag Acho que vou pegar esse aqui primeiro Isso é fornecido pela sabedoria do Lothar Se quer cidade maior não vale a pena pegar aquela outra ele para se defender Vamos botar uma reposição aqui já É hora de brigar com ogros E estando em desvantagem de reposição não vai ser nem um pouco legal Deem seu exército finalmente ficou pronto E você vai lhe ajudar a enfrentar obviamente Lua tortinha Porque se você é o Deem você veio do Hobbit E a história do Hobbit nada mais é Do que a história do Belegar Em busca do Oito Picos A cidade de Manaus Devemos começar O Iron Wilt 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 Vou pegar o canhãozinho Agora ele recrutou primeiro Os quatro desses Esse aqui pode tirar também por hora Acho que esse exército inteiro aqui na real Por hora O nome é ele mesmo Sai fora Estou tentando montar esses dois aqui É hora Tira esse daqui Já tem a versão melhorada dela Qual boa vocês são comparados com o quebra-ferro E aí O quebra-ferro é muito mais tanque que vocês Você só tem mais vestido e mais velocidade além das skills E comparado a um barba longa Não é tão diferente Interessante 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 Deixe-nos começar Wammarag Wammarag E tem o quebra-ferro é do lado O que? O que? Eu vou deixar esses caras em paz por aí Eu vou focar em bater esse Ogre aqui O Ogre é muito mais chato O Ogre é muito mais chato O Ogre O Ogre O Ogre O Ogre É isso aí gente Vamos colocando tropas aí que não podemos perder tempo Só faltam duas batalhas pra gente acabar esse evento aqui Ajude aí Você que está no chat e não está jogando stream raiders Por favor nos ajude Bem-vindos, amigos do Dawei Tentadores de oferta Tentadores de oferta Estrancos Ensignaram Estrancos Estrancos Espansos Emão Estrancos Etrancos 수� mid a Estrancos Estras Estrancos 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 Tem que pegar o inimigo, não é. O Krakadraki morreu? Bestas Magistrais. Bestas de puro aço são instrumentos feitos para precisão capazes de causar o morto de longe sem erros. Dano de projétil base, mais 10% para patrulheiros e balesteiros. Põe esse aqui para bufalos ferronetes. Tô chegando, tô chegando aí Tô mole, chega aí, mas tô chegando Aqui tem alguém? Parece que tem Ou talvez não seja necessidade aqui Deixa eu melhorar um pouco Esse equipamento aqui, amiguinho Você tá usando uma arma cinza ainda, velho Nessa altura do jogo Fica difícil de ajudar, né? Quebra-estrelas? Não, seu negócio é mais único O ferro-chefe é bacana, o 7 Ao voltar com esse magnífico martelo O ferro-chefe inflama todos os da OE para a guerra A força dar mais 12% O bosto que me faltaria mais 10 A habilidade passiva é o martelo do ferro-chefe Que dá vigor perfeito quando a liderança Tivesse superior aos 50% Falta a vinha pra fazer essa parte aqui Pega-ratos do guardião Ah não, esse aqui Pé-da-protetora do ferro-chefe Assim como a pedra do juramento A pedra-protetora é uma rocha gloriosa e respeitável Essa aqui recebeu rumo de defesa Corruptos ao menos 5 na província local Resistência global mais 15% Ao lutar contra Guerreiros do caos Demônios do caos Anões do caos Thorns, Play, Homens, Feras Aqui A caneca não dá Porque eu não tenho Mais ouro Tchovaldi soltou um rojão De qualidade extremamente duvidosa Deixando todos surdos Por 11 reais de ouro Bora colocar tropa No Streamrider, galera Ah, meu Deus O cara acostumou a me matar de susto, galera Na moral, mano Muito obrigado pelo donatio de 11 reais Tipo, pelo apoio Na moral, cara Quase tinha atacado Aí é foda, né A gente só tá aqui de joguinho quietinho Ah, tá de boa Tá uma parada a live Do nada explode um rojão Essa é a live-zone de joguinho A gente já está aqui A gente já está aqui Não aconteceu Por a sabedoria do Léia Só faltou conseguir fazer o Damon Montar num porquinho Fica sensacional, velho Aqui agora tem duas miniguns Vamos colocar agora nesse exército Quebra-ferros Deixe-nos começar! Na guerra! Uma ajuda para a sabedoria da Leia! Não! O que eu poderia colocar para você? Não! Espera aí! O que é isso? Sim! O que é isso? 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 Não, não vai rolar. O que é isso? O que é isso? Que maravilhoso! Que maravilhoso! Valeu muito a pena ter ido na categoria Superverse. Senão a gente nunca teria encontrado essa live. Mas ainda não supera aquela live que tinha um burilo girando. Aquela live lá é insuperável. War of Vengeance! War of Vengeance! Iron Will! War of Vengeance! Flávio! Ok! Vengeance! Flávio! 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 Vengeance! Com certeza tem gente esperando aqui em cima. Sim! Julio Copten! Eu não fiz o teleportador pra dentro ainda Os clãs quebram a muralha, né? Os clãs quebram a muralha, né? Eles são os próprios da terra! Agora vamos matar esses trolitos aqui. Existe aí! Eu não sei o que é que é o cara Estava na minha invocação Esse aqui não quebra não, porque eu vou com a carteira Boa 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 Não, esse é o penúltimo mapa. Para de avançar aí, deixa o cara tomar posição. Vamos ter o remédio perfeito para um bando de arqueiros. Está super lançado, acho que é melhor. Vamos ter o remédio perfeito. Pimba! Pimba! Bom drive! Vou quebrar essa barriqueta ali Pimba! 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 Isso fica a habilidade chata. 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 Isso fica a habilidade chata.